Música Aqui nesse canal a gente faz todos os tipos de delícia pra agradar a cada um de vocês. Eu sou a Lucinha e hoje vamos fazer um ovo de colher bis branco com muito brigadeiro branco. É delicioso, é um dos meus preferidos. Eu vou confessar e você vai ficar enlouquecido. Música Vamos começar preparando o nosso recheio. Jogando em uma panela meia lata de leite condensado. Música Uma colher de chá de creme vegetal, margarina ou manteiga. 100 gramas de chocolate branco picadinho. Vamos mexer até desgrudar do fundo da panela. Em fogo baixo, sempre. Música Finaliza com 50 gramas de creme de leite. Qualquer creme de leite. O creme de leite que você tiver na sua casa. Música Essa quantidade que eu tô fazendo de recheio rende uma casca que no final vai pesar mais ou menos 350 gramas. De 350 a 400 gramas. Se você fizer numa casca um pouquinho menor, esse recheio vai render duas cascas. Pra isso, eu tô aqui com 300 gramas de chocolate branco e eu derreti ele totalmente usando o meu micro-ondas. De 30 em 30 segundos, você pode derreter também em banho-maria. Tanto faz. Música Passa uma camada do seu chocolate na forminha. Vira ele pra baixo e vamos levar pra geladeira de 3 a 5 minutinhos. E aí tira, passa mais uma camada e a gente vai fazer ao total 3 camadinhas pra nossa casca. Não fica muito fininha porque senão ela pode quebrar. Música E aí leva pra geladeira de 15 a 20 minutos. Já deixa o seu like no vídeo se você tá gostando. Compartilha com seus contatos. Quando você dá um like, compartilha. Dá uma super de uma ajuda aqui pro canal. Vocês não fazem ideia de como é importante pra mim quando vocês interagem e se engajam aqui comigo na plataforma. E claro, como sempre, se você não é inscrito no canal, desce a sua tela e clica no botãozinho vermelho chamado inscrever-se. Tem receitas de segunda a sexta-feira, é muita receita, é muita delícia, tem doce, tem salgado, pra vegano, pra intolerante, pra quem come de tudo. Enfim, tenho certeza que você vai se sentir muito bem abraçado aqui no canal. Perguntinha. Quando você come um doce como esse, um ovo de colher, você come levando a sua colher até lá embaixo, comendo todas as camadas? Ou você vai comendo camada por camada, por parte, sem misturar muito as camadas? O que você prefere? Escreve aqui pra mim nos comentários. Começa colocando uma camada bem generosa do nosso brigadeiro branco, e aí depois uma camada de bis branco picadinho. E não deixe o seu bis picado tão pequenininho, porque senão vira uma farofa. Corta ele pequenininho, a ponto da pessoa poder comer e sentir realmente o pedaço na boca do bis. Mais uma camada de brigadeiro branco. Finaliza com mais bis picado, e aí pega uma barra de chocolate branco e coloca no seu ralador pra ficar raspinha de chocolate. Dá um toque todo especial, fica muito chique e lindo. Isso é felicidade. Não existe definição melhor para calentar os nossos corações. Faz muito depois o que você achou e até a próxima. Tchau! Tchau!